O Instagram é uma ferramenta que possui mais de 250 milhões de usuários. Então, por que não utilizamos ela como uma mídia para atrair mais clientes e vender mais sorvete? Mas também não adianta você querer postar qualquer coisa não. Para você poupar o seu Instagram, você precisa de estratégias, dicas essenciais para você fazer isso acontecer. E hoje nós preparamos 3 dicas exclusivas. Vamos lá? O meu backup é Martins e eu ajudo pessoas que vendem sorvete a alavancar vendas usando mídias sociais. E eu quero falar para você, primeiramente, para você iniciar com o seu Instagram. Ou caso você já tenha o Instagram da sua sorveteria, você precisa analisar o mercado. Olhar os seus concorrentes, o que eles estão fazendo no Instagram. Existem vários, vários, vários concorrentes que estão postando coisas bem bacanas. Então, vale a pena você olhar. Mas lembre-se, cópia é plágio. Seja inovador, poste coisas diferentes. Eu estou te falando para você olhar e ver um norte para qual direcionamento você tomar. Então, vamos lá, as 3 dicas. Dica número 1, vídeos. O Instagram liberou, há um pouquinho atrás já, liberação de você usar vídeos para postar na teleline do Instagram. Claro que são vídeos de um minuto, coisa rápida, mas que enganja muito. Nós utilizamos essa técnica, tanto no visível como no Instagram. Por isso que é irrelevante demais você utilizar esse Instagram para fazer vídeos. Grave vídeos dos seus clientes tomando sorvete, você preparando sorvete, você desenvolvendo uma nova formulação para você criar uma antecipação do seu cliente. Ele querer ficar curioso do que você está desenvolvendo. Além do mais, mais de 50% do que eu analisado hoje, o viajamento ou vídeos faz você ficar muito mais próximo do seu cliente do que outra forma. Como você está vendo o vídeo hoje, você está muito mais próximo de mim, ganha um vídeo do que eu se tivesse escrito uma frase sobre essas dicas. Dica número 2, utilize frases. Imagina só, você cria uma frase ou pega uma frase de algum pensador, Albert Einstein, sei lá, algum outro que você goste. E aí você coloca aquele fundo bem bacana, aquele filtro do Instagram, aquela frase colorida, você trabalhando com cores no marketing digital. Aí está aí uma sugestão, um produtor sobre cores do marketing para você saber como atingir o seu público. Voltando ao assunto, você pega essas fotos com uma bela imagem, com uma bela frase de impacto. E você posta, as pessoas vão adorar, vão amar. E é um tipo de post que vai bombar o seu Instagram. Mas não faça repetições. Postou uma frase, uma frase, uma frase. Intercalo de frase, fotos da sua bateria, imagens, vídeos. Legal? Terceira dica, poste os bastidores do seu negócio. Pode ser foto ou vídeo, mas faça o seu bastidor. Você indo para uma feira, você comprando matéria-prima, você produz um sorvete, você com a sua equipe, uma reunião. As pessoas vão ver a sua interação com o seu cliente, a interação com os seus funcionários e eventos, você buscando inovação. E buscando inovação, os seus clientes vão achar que está vindo novidade. Então, sempre poste bastidores para conectar mais e bombar mais o seu Instagram. Agora, existem algumas estratégias que são mais simples e mais rápidas. E é como se fosse o seu peyabá para você fazer bombar o Instagram e ter mais sorvete. Então é, acerte no seu clique. Então, pegue uma foto de um ano bem bacana de sorvete. Aquela foto de momento, sabe aquela família, o pai, o filho tomando sorvete, que você consiga tirar uma foto bem bacana, você envelhecer. Esse é o clique, é o clique perfeito para você postar. Usa os filtros do Instagram. Quando você tira uma foto e você vai subir para o Instagram, você pode usar os filtros. No próprio Instagram que você for tirar, também existem filtros. Sem contar outros aplicativos que façam que você tenha filtros diversos. E isso chama atenção. O terceiro ponto, que é bacana falar, é a parte de você ter o time do negócio. Não adianta você ter uma data comemorativa, por exemplo, Páscoa, e um timing que você postar depois da Páscoa, sobre a Páscoa. Você perde esse timing e não vai acontecer nada. Você não vai ter que engajar muito nisso. Aproveita os momentos para você fazer uma bela produção daquilo que você está conduzindo, do sorvete, de uma conversa, de um diálogo. Registre esses momentos, que é bem bacana também. Outra coisa que eu vejo muito, e às vezes eu entro em alguns arquiderias, eu sigo, é não ter interação com o seu cliente. Às vezes o cliente comenta e você não está respondendo. Às vezes o cliente pergunta e às vezes não tem resposta. E eu vejo muito isso. Então, toma cuidado com isso, porque quanto mais você ter interação com o seu cliente, mais engajamento tem, mais importante o cliente acha que é para você. E o último ponto, que é bem bacana de falar, é você mensurar os resultados. Por exemplo, quantos cliques teve nessa foto? Quantos cliques ou curtidas teve nesse vídeo? Quantos comentários teve? Quando você começa a mensurar isso, você vai saber quais estratégias estão funcionando. Se é mais vídeos, se é mais fotos, se é mais frases, se é mais momento família. E aí você faz o quê? Você dá mais ênfase nesse tipo de estratégia. Então, faz o seguinte. Utilize todas essas técnicas que eu passei para você. Comente aqui embaixo depois os resultados. E te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.